José, por que os sabores só podem ser percebidos através de inferência? Boa pergunta, José. É claro que, ainda bem que você perguntou isso, porque assim fica mais explicado esse ponto. É óbvio que os sabores das substâncias a gente conhece por percepção direta. Mas aqui esse capítulo do Chara Kassamita está falando do contexto de como entender um desequilíbrio de uma pessoa. Então, está falando de prática clínica mesmo, de uma certa forma. E para eu entender o desequilíbrio, os sabores que possam existir, sei lá, do suor da pessoa e tal, porque isso tudo pode estar afetado pelo desequilíbrio, com certeza. O sabor do suor pode mudar, o sabor da urina pode mudar, mas ninguém vai sentir, vai praticar perceber isso pela percepção direta, mas só por inferência. Então, aqui a gente está falando pela inferência só porque o contexto é o contexto de uma avaliação clínica. Mas, eu imagino que você tenha pensado nisso, né? Poxa, os sabores a gente percebe, sim, por percepção direta. A gente conhece por percepção direta, lógico, com certeza. Então, os sabores das substâncias são conhecidos por percepção direta, mas no contexto do estudo clínico, do entendimento do equilíbrio de alguém, não é adequado tentar conhecer os sabores que possam se manifestar da pessoa por meio da percepção direta. E aí sim, a inferência é suficiente. Gostou do vídeo? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem o link para você assistir esse vídeo na íntegra, completão. Você pode assistir toda a entrevista, o bate-papo. Aproveite também, inscreva-se no nosso canal e eu deixo duas dicas bem legais aqui para vocês de outros cortes do nosso canal. Um grande abraço para vocês. Namastê.